Categoria Body Shape Master Atleta número 6, Fabio Ambroso e equipe Marcelo Torres. Número 7, Thiago Jandri, equipe Vitor Gregg. Categoria Body, equipe Vitor Gregg. Bom dia atletas, seu lado esquerdo para os árbitros, de costas, lado direito, de frente. Obrigado atletas, por favor, aguardem no fundo do palco. Muito obrigado atletas, sai aqui pela frente, puxa aqui pela frente. Categoria Body Shape Master agora para a premiação. Em segundo lugar é o atleta Fábio Ambroso e equipe Marcelo TDS. E o campeão da categoria Body Shape Master, Mr. Bahamansa 2024, Thiago Jandri de Almeida, equipe Vitor Gregg. Aplausos 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 Obrigado.